Chegando um postinho aqui, é mais pouca prática hein, pegamos adesivo com a Vitória, Vitória Vaz, é pra ser isso aqui, vamos ver onde é que tá, cadê, cadê, tá lá, ai, 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 Meu Deus, voltou um barco aqui, Olá, tudo bem? Ah, escondeu a cara, ai, que vergonha, Tem vergonha, tem vergonha do que? Chegando aqui no... Esse vídeo do meu canal que tu fez no teu canal? Chegando no... Pô, eu tô fazendo pra botar lá, eu fiz um pro canal e um pro status Ah, por que que meu piá mandou um print aqui? Ah, meu piá é foda, velho Chegando aqui no Pampa aqui pra abastecer, tomar um banho, coisarada Tá, gostado, bomba Ah, vem e fala, tá onde agora? Posto lotado, coisarada... Meu Deus... Mataram... Ataia lá, o cara tá vendo sinal, tem as últimas bombas lá, ó Não, 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 não Tem rampa ainda, eu dei posto com rampa Tá vendo, os caras vai cair dentro Com a prática lá, para lá Já tá o dia de uma bomba aqui com o céu tá melhor funcionando, né? Bota do outro lado meu ali lá, do lado de cá Vai abastecer com a S3, né? Boa Zé, bota um 900 pila ali de ouro, não, com um, tá funcionando ali, acho que vem pra abastecer, tomar um banho, lavar as calotas, né, ó, caiu, toca no gênero, pode pegar a porra, hein, lá, hein, vou lavar a roda, porque tá limpo, certo, pra arrumar um pouco a prática, aqui é o caminhão, 330, que sobe com força, todo malandrão, é pequena, é o guri do 13, né, não tem o que fazer, pra galera, descarregar o banho lá no Porto Alegre, se botar pra casa, né, descansar, né, dentro daquela rochada, né, árvore, se o Porto Alegre não chega nunca mais, meu Deus, tem uma galera da abertura, hein, feta, hein, coisarada, hein, da mesma terra, tudo bem, logo, logo, tudo bem, logo, e aí e aí e aí O vizinho quer botar pra botar todo mundo na rocha, tio. Ah, por favor. Vai entrar agora. Gosto de estrag. Gosto de estrag. Gosto de estrag na horinha certa. Galera do Espirito 7, ó. Carrada do Tec Tec. São todos mais. Ai, fanta corre pra caralho. Ai. Vamos lá. É o comboio da verdurinha Só a verdurinha da louco, louco Esse bode aqui Cabeça o cabelo Pode colocar o cabelo Vamos lá, vamos lá. Então tá galera, carro vazio aí, termo indo embora, Pararanguai, os carros ali no Porto Alegre E agora terminei de boa, muita gente tá pedindo aí pra mim falar do meu acidente lá na Bahia O próximo vídeo eu vou fazer, vou chegar amanhã em Araranguai e daí eu vou gravar um vídeo falando do acidente Explicando certinho como foi, como é que aconteceu Tá rapaziada, mas é isso aí Tão deixando ideia aí de vídeos, fazendo perguntas aí Pra o canal crescer junto aí Tá, é nóis, já deixa o seu like aí, se inscreva, ativa o sininho E é nóis, tamo junto, valeu Patrocinador oficial aí, ó, Basso Frutas, sigam ele Cause I'm lost in the silence between you and me Now you're gone, nothing's left over you That's okay Tchau, é tô, tá, é nóis, dá judgement's right away E aí